Eu sou um português para manter a nossa tradição brasileira. Estou muito feliz de voltar aqui para Ponto, porque as nossas raízes do estudo do Ayurveda foi aqui em Ponto. Desde a década de 90 eu venho aqui estudando Ayurveda. Mas no ano, na década, no ano depois do ano 2000, nós então conhecemos um grupo da academia internacional de Ayurveda. Especialmente a família Herána e a família dele. E nós temos com eles um relacionamento muito fraterno, mais do que só profissional, muito mais do que só profissional. Mas depois de alguns anos dando curso aqui em Ponto, nós lutamos por levar o grupo da academia para Rishikesh. Nós começamos a levar o grupo da academia para Rishikesh. Por causa do ambiente que era mais concluído e próprio para o mundo do Ayurveda. Por causa do ambiente de Rishikesh, Rishikesh é mais... A gente tem que fazer isso aqui em Ponto. Depois de alguns anos em Rishikesh, nós nos lembramos de todo o potencial de FUNA em termos de facilidade de aprender Ayurveda. Estando por toda a equipe da academia, e as várias possibilidades de empresas, instituições, e as faculdades, hospitais que nós temos aqui. Então, nós nos encontramos todos juntos novamente aqui em Ponto. Então, aqui nós estamos, todos juntos, novamente, em Ponto. E queremos agradecer, sem dúvida nenhuma, a todo o pessoal da academia, a Alnanda, por todo o esforço que tem feito por nós. E nós queremos agradecer a todos os academia, e o nosso depósito aqui para nós. E uma outra coisa de final, a minha função é igual a do Dr. Sunanda. A outra coisa é que essa função aqui é a mesma coisa do Dr. Sunanda. A coisa do lado dos alunos. Mas na parte dos alunos. Porque depois vocês vão ter que realmente estudar. Eu vou estar aqui para perigar isso. Ele está controlando se todos os alunos estão estudando. Então, vamos lá. Obrigado.